Você costuma aproveitar as cascas, os talos e as sementes de frutas e verduras? Na maioria das vezes as pessoas costumam jogar no lixo. Mas essas partes dos alimentos que parecem não ter valor nutritivo são excelentes fontes de vitaminas, minerais e de fibras e podem ser utilizados no preparo de chás e de sucos. Antes de comer é muito importante lavar esses alimentos. Vamos lembrar de tudo isso agora, revendo a reportagem de Ramon Ferraz apresentada no programa Bahia Rural no último mês de agosto. Você já usou a casca das frutas, das verduras ou dos legumes nas receitas? Não aproveito, não sei o que fazer com ela. Pois as cascas têm muita utilidade. A do abacaxi, por exemplo, que Dona Graça está comprando na Seasa é rica em fibras, vitamina C e bromelina uma enzima que protege o estômago e ajuda na digestão das proteínas. Enquanto algumas pessoas não conhecem os benefícios das cascas Dona Berenice dá até dicas de receita. A casca do abacaxi é ótima para fazer chá. É uma delícia. E a casca da banana também. E a casca das verduras a gente aproveita, a da batatinha. A gente limpa bem limpinha e depois pode fritar a casca da batatinha. A casca da banana tem um nutriente que protege os olhos contra os raios ultravioletas e combate a catarata. E a casca da batata... Vitamina C. Boa a batata, ó. A batata bem tratada, bem cuidada da fazenda, da roça, né? Boa. O senhor sabia que na casca da batata tem mais vitamina C do que na própria laranja? Exatamente. É porque a gente usa a casca justamente por isso. Por causa da vitamina. As hortaliças e alguns legumes, como a cenoura, têm nutrientes que diminuem o risco de câncer e de doenças cardiovasculares. Muita gente, por exemplo, não se alimenta da casca dos vegetais por medo dos agrotóxicos. Mas segundo os nutricionistas, não adianta tirar a casca, porque em muitos casos os agrotóxicos estão também por dentro dos alimentos. Além disso, segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal, não há motivo para preocupação, porque todo agrotóxico que está no mercado passa por uma avaliação. do Ministério da Agricultura e também da Vigilância Sanitária. Mas esta nutricionista diz que melhor mesmo é consumir alimentos orgânicos, sem o uso de agrotóxicos. Levamos em consideração os alimentos orgânicos que podemos estar consumindo também. E fazer a higienização e a sanitização correta desses alimentos. A criatividade pode ser uma boa aliada para aproveitar os benefícios das cascas. Podemos utilizar na preparação de bolos, tortas e utilizar nos sucos também. Por exemplo, a abóbora em si, na polpa da abóbora, encontramos o betacaroteno, que quando consumimos se transforma em vitamina A, que é considerado um antioxidante. Temos também a semente da abóbora, que podemos torrar e ajuda no processo anti-inflamatório. E se você cozinhar a semente da abóbora, ajuda no tratamento da bronquite e da asma. E o maracujá também, a casca do maracujá, ela é rica em pectina, que reduz o colesterol, ajuda na redução de peso e também nos açúcares do sangue. É uma desculpa. É a preguiça. Música 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 Música